Boas pessoal daqui é Rayo Verne entre os dois, mais um vídeo da arena. Então para o deck standard de hoje, trago-vos de Boris Verne. Vamos ver se o Verne está de volta aqui ao standard. Já não o vemos há muito tempo de uma forma competitiva no T2. Principalmente aqui na arena. É uma forma de jogar bastante conhecida, já bastante antiga. O que quer dizer Verne para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o termo. As nossas spells que dão dano vão ser jogadas ao invés de servirem como remoções de criaturas. Como em quase grande parte dos decks é a finalidade destas cartas. Vamos usar para dar dano ao oponente, tentando assim matá-lo o mais rápido possível. Fazer com que os seus pontos de vida cheguem a zero o mais rápido possível. E para isso, vamos ter aqui algumas cartas que também vão ajudar. Que sairão agora num novo set de Inicidade. Cartas que nos vão ajudar e que nos permitiram fazer este deck. E que já não se via há algum tempo. Por isso, já sabe como é que tudo funciona. Vou usar a decklist. Vamos falar então das cartas e das sinergias importantes que o deck possa ter. Depois, o deck no Microsoft Board é um deck que está montado para jogar a milhares de um. Vai ter aqui apenas uma lista de lições que podem dar jeito. Se bem que grande parte não vamos usar. E depois ficam com algumas gameplays para verem então o deck a jogar. Para ver se gostam do estilo do jogo e também da decklist. Por isso, antes passámos a decklist. Não esqueçam de deixar aquele like, subscrever e ativar o sininho das notificações. Para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal. Em relação ao deck, mostrei 24 terrenos. O deck é composto por 12 criaturas e 24 não criaturas. Com uma média de mana bem baixinha de 2.1. É um deck que quer ser agressivo com as suas peles. E também não quer que o jogo tarde muito. Se assim pudermos dizer. Por isso é que tem uma média bastante baixa. Para conseguirmos também fazer várias peles por turno. Depois, então aqui a decklist. Vamos começar pela base mana, como já é habitual. Temos 6 planícies. 12 montanhas. 2 liamos da calma furiosa. E 4 trilha das rodas das agulhas. Eu penso que as 4 liamos não serão necessárias. Mas se quiserem tirar aqui uma de cada para pôr mais 2 liamos. Se bem que eu acho que 4 liamos será a chance. Então de que nos saem liamos a mais no início da partida. E a gente então precisa terrenos desvirados. E não temos então básicos para que ele entre desvirado. Por isso eu gosto assim do racio. Acho que está bastante equilibrado. Depois, o core do deck. Vamos ter 4 brincados com fogo. Uma nova carta de ministrado. Uma mágica instantânea a custar 1. Que vamos então causar 2 pontos de dano a qualquer alvo. Se for um jogador usamos VDC1. Vai enviar contra a nossa estratégia. Onde nós queremos dar então as nossas magias que causam dano ao oponente. Por isso vamos fazer VDC1. O que não vai permitir continuar a acertar as nossas peles. Quando chegamos àquele ponto que já temos os terrenos suficientes. Vamos ter 4 choques. 1 mana a causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. 4 riscos do campo das agulhas. Caso seja necessário. Pode ser uma mana. Mas não é para isso que cá está. Vamos então. É uma mágica instantânea a custar 1. Que causa 1 ponto de dano a qualquer alvo. 4 era pessoas 3 bilhões. Um feitiço a custar 2. Que causa 3 pontos de dano a qualquer alvo. E se fizermos até o reforçar. Se pagámos 7 causa 5 pontos de dano. Como podem ver temos aqui. Só magias que dão dano a qualquer alvo. Continuando com essas magias. Vamos ter aqui 4 fogos sagrados. Uma nova carta também de identidade. Custa Boros. Um vermelho e um branco. E causamos 2 pontos de dano a qualquer alvo. E ganhamos 2 pontos de vida. Além de ter recapitular. Recapitular quer dizer. Quando está no cemitério. Podemos pagar o seu custo de recapitular. E jogá-lo do cemitério. E depois da magia ser resolvida. Vamos então exilá-lo. E por fim. Como última carta de Burn. Vamos ter aqui 4 inspirações. Engenha. Um feitiço a custar 3. Que damos 3 pontos de dano a qualquer alvo. E vamos aprender. O facto de aprender também possa ser bastante importante. Para ir buscar mágicas. Para o termo alquimista. É uma 0-3. A custa a 2. Com defensor. Uma nova carta também aqui de administrado. Que tem. Podemos virá-lo para causar um ponto de dano a cada oponente. Toda vez que a gente conjura uma magia instantânea. Ou feito isso. Desvirá-lo. Mais Midgate. Quando já temos 4 ou 5 terrenos. E por exemplo. Temos 1 ou 2 termo alquimistas. Se tivermos então. O número de spells suficientes. Podemos então. Dar um dano com o termo alquimista. Jogar um choque. Dar outro dano. Jogar um brigado com fogo. Dar outro dano. Pode. O dano pode não parecer muito. Mas. Como podem ver nas gameplays. É uma carta que se torna. Bastante chata. E consegue então. Cada turno dá. 2-3 dano. 2-3 dano. E assim chegar ao nosso objetivo. Que é. Que o oponente chegue a 0 pontos de vida. Depois. Vou ter aqui mais. 3 escrituras itas. Vou ter 4. Matador Resoluto. É uma 2-3. A custa a 3. Um genérico. Um vermelho. E um branco. Tem voar e ímpeto. Desde já. Voar e ímpeto. É. Há grandes chances. Então. Que ele entre. E consiga atacar. Para 2 dano. Que. Como é óbvio. Sempre é uma ajuda. Para levar. Os pontos de vida. Do oponente a 0. E tem. Um. A sua. A sua habilidade. E é por isso. Que ele também. Cá está. Sempre que uma mágica. Causaria dano. A nós. Ou outra permanente. Que a nossa. Que a gente controla. Previn. Previn. Prevenimos. Esse dano. Toda vez que uma mágica. Causa dano. A um oponente. Ou uma permanente. O oponente. Em vez disso. Causa aquele dano. Mais um. Por isso. O choque. Vai causar 3 danos. Brincar com fogo. Vai causar 3 danos. Eropção. Vai causar 4 ou 6 pontos de dano. É. Então vai ser uma carta. Que vai amplificar. Então. O dano. Que a gente vai dar. 3 regentes. Do véu lunar. Uma excelente carta. Que sai agora. Com iniciado. É uma 4-4. A custar 4. Com o voar. A par aqui. Com o matador resoluto. O fogo tem voares. É uma grande chance. Conseguir atacar. E atacar os pontos de vida. Do oponente. Assim podemos dizer. Mas também. Tem uma excelente. Uma excelente habilidade. Ou duas. Se bem que uma. É mais importante. Que a outra. Começamos até pelo menos importante. Que é a segunda. Quando ele move. Vamos causar. X pontos. Dano. Ao qualquer alvo. Sendo o X. O número de cores. Entre as permanentes. Que a gente controla. No máximo. A gente vai conseguir. Então. Dar 2 de dano. O que não é mau. Mas. Ele está aqui. Pela sua. Primeira habilidade. Que é. Toda a vez. Que a gente conjura. Uma mágica. A gente pode. Então. Descartar a nossa mão. Se assim. O fizermos. Compramos. Uma carta. Uma carta. Para cada. Uma das coisas. Daquela magia. Basicamente. Só se for. Aqui. Um fogo sagrado. Vamos comprar. Duas cartas. Mas. Como podem ver. É um deck. Com um custo. Bastante baixo. Vamos. Muito. Provavelmente. Ficar sem mão. Algumas vezes. E com o dragão. Na mão. Na mesa. Neste caso. Podemos até. Fazer uma mágica. Copiar. Não. Fazer uma mágica. Comprar uma carta. E. Provavelmente. Comprar outra mágica. E. Fazer assim. Um loop. Não é infinito. Visto que. Provavelmente. Vai nos sair. Então. Algum terreno. Mas. Consegue. Então. Aplificar. O dano. Que a gente vai dar. Deixar. E por fim. Temos. Pergamista. Radiante. Uma carta. Sticksaber. Nunca foi muito jogada. Mas. Neste deck. Acho que. Cai na perfeição. Uma. Dois. Quatro. A custar quatro. As nossas mágicas. E feitiços. Que a gente controla. Têm. Têm. Um veículo que a vida. Vai nos permitir. Quando estamos a jogar. Contra decks agressivos. Ganhar um bocado de vida. Que é bastante importante. Visto que. Nós não vamos querer gastar. As nossas. Magias. Nas criaturas. Da oprenta. Então. Vamos permitir. Que ele. Vamos permitir. Absorver. Mais ataques. Assim. Podemos dizer. Para poder guardar. As nossas pelas. Para. Atacar. Os pontos de vida. Do oprento. E no início. Da nossa. Vá de manutenção. Podemos dizer. Uma magia instantânea. Um feitiço. Do nosso. Cemitério. Aleatoriamente. E a gente. Pode conjurar. Este turno. É mais. Uma carta. Que vai nos ajudar. Mais. Mágicas. Instantâneas. Por turno. E é. Que a gente. Que. Que. O termo. Alquimista. É. Uma carta. Que cai bem. Se bem. Que. Só jogamos. Um. O custo. 4. É um bocado. Impeditivo. Para este deck. Visto. Também. Já temos. Aqui. Um. Acho. Que. Que merece. O seu espaço. E depois. Falando. Aqui. Nas lições. Não são. Importantes. A única maneira. Que conseguimos. Buscar. É. Então. Com. Inspiração. De. Que. Uma mágica extratana. Então. Pode. Virar. O tema. Alquimista. Também. Temos. Algumas coisas. Que. Não. É. O foco. Vamos ter aqui uma suspensão académica, uma ciência de metais, uma reduzir lembranças, um começar do zero, uma invocação de Nankindio, uma introdução à profecia e uma exibição de mascotes, caso vá o jogo mais para o late game. Por isso, em este deck, se tiverem alguma dúvida, quer na decklist, quer na estratégia que vamos utilizar, se bem que vão poder ver nas gameplays mais ou menos como o deck funciona, mas se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários que eu respondo e tento tirar então as vossas dúvidas, por isso espero que gostem do deck, espero que gostem das gameplays e até ao próximo vídeo pessoal. Estamos a jogar primeiro, já temos duas manas, vamos skipar e vamos ver se temos então um burn de volta ao meta ou não. De volta ao meta ele estará, agora vamos ver se ele é competitivo o suficiente para ser jogado em arranque alto. Vamos então dar um dano e para já, vamos então passar. Vamos jogar também contra um Boros, aparentemente. Certo, deixa a resolver. Oh já dando a arongo do dano aqui, aproveitar para desvirar então o nosso held m 얘는, o held m Vamos aproveitar para dar mais um dano, ele desvira, damos mais dois, e agora sim deixamos resolver. Certo. Vamos aproveitar para dar mais um dano, ok. Estão a ativar aqui a habilidade, já estão a dar mais três, desvirá-lo, e vamos então buscar um destes, faz uma criatura com voar, então podemos buscar um destes, faz uma criatura com voar, não me parece nada mal, temos aqui um Sacrifice Fire com flashback, certo, ok. Vamos jogar assim, e vamos passar para já. Já tem bastante mana. Ok. Agora. Ok. Agora. Tem de trampão. Penso que vamos já. Ele está a dez. Dez. Estão. ativando. E agora, vamosở? Traz-me uma criatura. Olha que isto temos aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Provavelmente desce. Estão para já atacar. E vamos passar. Isto. Certo. Ok. Terrenos e outro Scouts. Pode então trazer uma criatura diferente. Ok. Vamos deixar passar. Ganham um ponto de vida. Aqui conseguimos dar 2, 5, 6, 7. Vamos dar aqui um de dano. Mais um de dano. Ok. Choque. Foi uma excelente carta. Vamos ver se conseguimos acabar assim o jogo. E damos um choque para mais 2 danos. E está feito. Então. Estamos a jogar primeiro. Vamos equipar. Agora temos aqui bastante. Estamos aqui bastante spells. Vamos ver só se estamos a jogar contra um deck agro ou não. Acho que podemos começar já assim. Certo. Vamos jogar assim. E vamos passar. Ok. Certo. Aqui dá mais 3 danos. Ganhador de vida. Parece-me bem. Vamos continuar a passar. Temos um. 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 Não. Um. Um. Começamos a perder a corrida aqui no dano E eu togo alguém, ok Estão a jogar assim Então já estão a dar 3 danos aqui E vamos fazer uma derrota Certo, não vou bloquear Ok Esta foi perfeita Vamos pelo menos conseguir bloquear alguma coisinha E vamos atacar para 2 E para já Vamos Vamos Passar Já estamos a 11 Certo Vamos levar com algum dano Agora 7 Ok Se calhar vamos já lidar pelo menos com uma criatura Ganhar um bocado pontos de vida Não aceitamos ainda desvantagem ainda E infelizmente também ainda não mexeu Alguns dos nossos dragões Ok Estou para já destruir isto assim Certo E vamos passar Estão a 17 Por já que não está a dar muito problema Ok Esta foi boa Estou bom Estou a usar 3 danos aqui E ganhar 3 vidas Ok Estou bom Estou bom Estamos a 4 Não faz muita diferença Ok Conseguimos dar 3 3 e 3 dá 6 E 2 dá 8 Então Temos então 5 Ficamos só com 2 mana Mas até ganhamos bastante vida Vamos para já atacar Certo Certo Podemos fazer assim E vamos dar 3 jogando aqui Vamos aprender Vamos aprender Infelizmente isto custa 3 Se custasse 2 Teríamos jogo Vamos jogar isto Vamos jogar isto Vamos jogar isto Ahhhh Já estão dando mais 2 De dano E vamos fazer isto Esta promenade não pode atacar nem bloquear E vamos ver se ele nos consegue tirar então A Consegue nos tirar exatamente 10 pontos de dano Tínhamos leitado a seguir Foi Pena Então Vamos aqui mais os joguitos Estamos a jogar primeiro E vamos Equipar esta mão Sai da vida nenhuma Vamos tentar começar com uma montanha E vamos passar Certo Então Já não vamos fazer nada Vamos jogar Um alquimista E vamos ver Certo E ok Nada preocupante Nada preocupante Boa carta Os paisais que vão jogar A nossa segonha Nós estamos até a capa 2 E vamos passar Vamos ver Vamos ver o que é que a gente consegue fazer Isto vai começar a dar 2 dano Ok Acerto Deixar resolver Uma coisa que a gente possa fazer em relação a isto Ok Ok Agora estão a ativar aqui a habilidade Certo Vamos jogar então Uma mana vermelha Estão a pirar isto e isto E agora estão a jogar a termo Vamos ativar aqui a habilidade E vamos então dar mais 2 aqui e vamos passar Ok funciona para as spells Ok não tenho nenhum problema com isto Certo Certo Agora estão aqui a dar 3 dano neste caso Um terreno Mas eu já não quero Agora estão aqui a ativar para dar mais um dano Vamos então dar mais 2 Certo Certo Mais um Alquimista Então Estou a jogar primeiro Vou equipar E mostrar assim E mostrar então uma montanha Para já vamos passar Para já não vamos passar Para já não vamos passar Certo Estão a jogar Um Alquimista Precisamos de mais spells agora Estão a jogar Vamos estar Vamos então Acho que até vou jogar outra E vamos passar, temos play with fire, acerto, não virá para dar um dano, ele vai ter uma proteção aqui de certeza, certo, pode ser, e vamos virar para dar mais, vamos jogar assim, até que vamos jogar outro alquimista, aproveitar que a gente todos tem, não é verdade, e vamos passar, só aqui temos 3, 4, 5, 6, 7, 7 danos, certo, certo, então, e ok, outro terreno, pode ir buscar um, certo, ter mais um de ataque, ganhar 2 de vida, vai ser bastante importante para ele, está a guardar o terreno verde para a snake, a snake vale, um pouco de certeza, ou assim, isto é a sorcery, tem razão, infelizmente são as duas sorcery, vamos começar aqui, assim, para dar um bom dano, 6 neste caso, e desvirá-los todos, um pouco de tempo, podia ir buscar um science, a seguir, então, uma probation, então dá mais, algum dano, e vamos tentar, que ele não ataque, provavelmente vai fazer o snake vale, tudo bem, e vamos passar, temos aqui 3 danos, pelo menos, certo, ok, foi buscar outro science, ele vai então para 9 de vida, nós conseguimos tirar agora, nós conseguimos tirar agora, 3, depois 9, acho que é jogo para nós, não vou bloquear, de certeza, e vamos então, mais 3 danos, então, mais 3, e 3, 6, e ainda conseguimos dar mais 3 ainda,